Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça suspende cobrança de multa por suposto abuso do direito de greve de professores do Distrito Federal. Por considerar aceitáveis os argumentos do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, o ministro Paulo Sérgio Domingues suspendeu a cobrança de multa de mais de 3 milhões de reais imposta pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em desfavor do sindicato. Referente à greve deflagrada pela categoria em março de 2017. Por conta daquela paralisação, o Distrito Federal ajuizou a ação declaratória de abusividade de greve. O TJDFT julgou procedente o pedido de antecipação de tutela e determinou o retorno de 50% dos trabalhadores da classe ao exercício da função sob pena de multa no valor de 100 mil reais por dia de descumprimento. A greve seguiu por 22 dias, o que para o DF tornaria a paralisação abusiva. No pedido de tutela provisória, o SimproDF afirmou, entre outras coisas, que o governo estaria utilizando-se do cumprimento provisório de sentença da multa de greve, realizada em 2017, como manobra de pressão para impedir uma paralisação da categoria neste ano. Ao suspender a cobrança, o ministro Paulo Sérgio Domingues observou a presença da razoabilidade do direito, tendo em vista a possível ocorrência de violação do Código de Processo Civil, em que se questiona omissão quanto à análise de documento juntados aos autos pela própria Secretaria de Educação do DF, que supostamente demonstraria o contingenciamento aderido à greve e, com isso, a não ocorrência de descumprimento da liminar pelo sindicato, com o consequente afastamento da multa.